Trapa das sopeiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A copa de Cuiabá, te envolve na puta E é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é precisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de pudeiro É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é precisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de pudeiro Cê tá cabunda, 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 cabunda Não tem jeito, com vocês, DJ Alisson, o mais beco de Cuiapá Trapa nas sopeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de papeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A trofa de Cuiabá, te envolve na puta Aí é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de mudeiro É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de mudeiro Senta capunda Não tem quem? Com vocês, DJ Alisson O mais bravo de Cuiapá De Cuiapá